E a história pode se repetir mais uma vez. Outra barragem, desta vez localizada no interior de São Paulo, na cidade de Iaras, corre o risco de romper. Uma matéria publicada no portal G1 alerta para o risco de rompimento de uma barragem de água localizada em Iaras, no interior de São Paulo. Segundo o texto, o Ministério Público Federal entrou com uma ação para que o INCRA e a União façam obras emergenciais no local e esvaziem a barragem. O MP alega que o reservatório está em condições de abandono e coloca em risco o assentamento rural Zumbi dos Palmares, que pode ser severamente impactado se a barragem romper. Inclusive, há também um pedido para que os moradores sejam retirados do local. E técnicos do DAE estiveram na região em outubro do ano passado, outubro de 2018, e constataram o risco de rompimento do reservatório. E ainda segundo a reportagem, o INCRA, responsável pela barragem, reconhece a condição de precariedade do local, mas alega não ter condições orçamentárias para contornar a situação. E o caso reacende as discussões sobre a situação das barragens no país e a necessidade de medidas urgentes para que tragédias anunciadas não voltem mais a acontecer. Vale lembrar que em menos de cinco anos, duas grandes barragens romperam, causando perdas e danos incalculáveis. Só neste ano, o rompimento da barragem de Brumadinho matou mais de 240 pessoas em Minas Gerais. Já na Bahia, o rompimento da barragem do Coati deixou mais de duas mil pessoas desalojadas. E além disso, em Barão de Cocás, também em Minas Gerais, a população vive em constante estado de alerta com o risco do rompimento da mina do Gongosoco. Até quando isso vai acontecer? Obrigado. 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 Obrigado.